Olá, seus lindos e lindas do canal Vi Tendências! Tudo bom com vocês? Antes de tudo, se inscreve no meu canal, ativa o sininho e segue lá no Instagram, Vitória Underline, no Drade21. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as comprinhas que eu fiz pela internet. Para começar, essa caixa, tá gente? Eu já abri, mas eu vou mostrar para vocês. Eu comprei esse shampoo que ele é matizador. Nunca usei esse específico, mas já usei outros da linha. Comprei essa máscara matizadora também, como se fosse um kit, mas dá para comprar rusos também. Esse shampoo da mesma marca, mas é de outra linha. Aí depois só veio o brindes dessa caixa. Novamente aquela bolsa que eu tinha mostrado para vocês no vídeo anterior. E mais aquela necessairezinha também que eu tinha mostrado para vocês no vídeo anterior. Se você não viu, passa lá e viu. Aí tem outras amostras. Essa aqui que é um hidratante da Boticário, que é uma amostra. Essa máscara da Cadiveu. Uma amostra do Lili. Arbo de novo. Esse aqui eu achei demais, gente, porque é um mini shampoozinho da Vela. Dá para levar em bolsa, em viagem e tal. Adorei, gente. Olha. Mais essa amostra também. Olha que bonitinho, gente, ó. E mais essas duas amostras. Nessa caixa tem umas comprinhas da Shen que eu fiz, que eu tirei do envelope. Então, está só os pacotinhos biquininho. A Shen tem que fosse mais rápido para mostrar para vocês. Eu comprei esse tapa-olho. Ele está tipo uns R$4,90 por aí. R$4,00, R$5,00. E é muito útil, sabe? Tu vai no shopping, é tipo uns R$20,00. E na Shen está R$4,00, R$5,00. Eu comprei esse bichinho aqui, que na verdade tu coloca na mala, é o identificador. Aqui atrás tu coloca teu nome. Eu comprei esse outro identificador para eu colocar nas minhas malas. Porque eu tinha dois, mas eu perdi. Eu não sei se eu perdi, se me furtaram. Mas aí eu comprei esses dois na Shen. Eu comprei essa válvula para colocar nos shampoos de 1 litro. Não sei se vai servir, mas eu também não achei da L'Oreal. Então, peguei esse da Eudora para testar se entrou ou não. Eu comprei essa estarrachinha de brinco. É quase invisível, mas ela é bem transparentezinha aqui. Mas ela é muito boa, é muito útil. Eu comprei essa borrachinha aqui, que você coloca a ponta no seu alicate. Porque normalmente eu perco muito as pontinhas do alicate. Daí eu posso colocar no lugar. Essas duas fitas métricas, para medir, que é tão baratinho, gente. Elas foram um e pouco, quase R$2,00. E por último, nessa caixa, tem esses dois brincos que eram o kit. Eu achei eles muito lindos. E esse é o outro brinco. Eu comprei essas duas toucas de cedinho. Elas são iguais. Eu comprei essa necessaire de viagem, achei também. A gente abre, daí a gente põe as coisinhas e pendura. Eu achei demais. Ela é bem útil. Ó. Ela tá aberta aqui. Agora, os meus queridinhos do boticário. Eu comprei esse desodorante de ameixa, que parece ser muito bom. Primeira vez que eu vou usar. Comprei esse sabonete de banho, também de ameixa. Comprei essa necessaire. Olha que linda. A gente abre. Cabe bastante produto. É bom pra levar em viagem. Eu adorei. E por último, esse kit. Ele tem vários produtinhos dentro. Ele vem a ser esponja de banho. Olha que linda. Vem esse hidratante de morango. É morango e leite. Nunca usei. Também vou experimentar. Ele é um kitzinho de morango. Esse aqui é um sabonete líquido, também de morango. E por último, um creme de mãos. Também de morango. E a última que eu comprei, que eu vou mostrar nesse vídeo. Nada mais, nada menos que da Riachuelo. Sim, eu comprei a toalha da Barbie. Eu comprei essa branca, que ela é do filme. Gente, eu achei ela tão linda. Olha como é linda a toalha. Olha como é linda a toalha. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like pro YouTube entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Um beijão. Tchau. Tchau.